E aí meus bacurinhos, tudo bom com vocês? Então está começando mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje vou estar falando sobre o melhor corte Pra deixar o cabelo cacheado masculino crescer Então se você está com dúvida de qual corte fazer aí no seu cabelo Fica até o fim desse vídeo Porque além de saber qual corte Eu vou dar uma surpresinha Então fica até o fim do vídeo meu bacuri Te garanto que vai valer muito a pena Bom, talvez você tenha iniciado agora o processo de aceitação do teu belo natural Ou talvez você só tenha raspado recentemente o teu cabelo Junto com o Odak esteja deixando crescer novamente Se você está nessa fase inicial É muito importante fazer um corte legal aí no teu belo Inclusive eu sempre indico isso pra quem está deixando o cabelo crescer agora Bom, durante toda a fase de crescimento É muito importante você estar de bem com a sua autoestima Então é essencial pra você não desistir de tudo E parar o processo de crescimento e aceitação do teu belo natural Eu passei pelo processo de transição capilar E eu confesso pra vocês que tinha hora que eu queria raspar o meu cabelo Porque estava parecendo um grande capacete Na minha época não tinha tanta opção de corte E eu não entendia muito bem sobre os cortes Sem contar que eu morria de medo de ir cortar o meu cabelo E botar tudo a perder Lembrando que o que eu vou dizer aqui nesse vídeo não é uma regra É uma opinião pessoal De quem tem um pouco de experiência Então pode ser que eu ajude você que está aí super indeciso E não sabe o básico dos cortes Tem um corte que ele é muito seguro pra você fazer no seu cabelo Eu sei que é muito complicado achar um barbeiro de confiança Mas se você, meu pacote, tem um barbeiro de confiança Você está nos céus, né? E quem dera, todo mundo tivesse um barbeiro de confiança, né? Seria ótimo É verdade Se você está decidido a deixar o seu cabelo crescer E passar pela transição capilar Talvez esse corte aqui Ele seja a salvação da sua autoestima Lembrando que eu estou partindo do ponto de que você está querendo mandar um degradê nas laterais Caso você esteja deixando o seu cabelo crescer por completo E queira algum corte, tipo um Black Power Ou um corte surfista que não necessita de degradê nas laterais Eu não indico você a fazer esse corte Porque ele é um degradê Ou seja, futuramente pode ser que te dê um pouquinho de dor de cabeça O degradê vai sumir e o teu cabelo vai começar a crescer Então pode ser que o seu corte não fique tão legal assim, né? Então se você, meu bacuri, não está disposto a futuramente manter um degradê, né? Sempre atualizado Eu não indico você a fazer esse corte Então se o seu objetivo é um Black Power Ou qualquer corte sem degradê Eu indico você a ajustar o corte somente em cima, né? Dar um caimento legal pro teu cabelo Porque aí, dependente de qual corte você queira ter, né? Enquanto o seu cabelo estiver grande É importante que você comece ali a deixar um caimento legal Desde o início do processo de crescimento Então pegue uma foto de referência E mostre pro seu barbeiro De como é que você quer que fique o seu caimento Pra que ele faça parecido Agora bora pra um outro ponto Que é bem importante a gente se atentar Que é o de cortar as pontinhas Se você está há poucos meses deixando o seu cabelo crescer Não é necessário que você corte as pontinhas do seu cabelo Eu sei que muita gente fala Que se você cortar as pontas do seu cabelo O seu cabelo vai crescer mais rápido e tal Mas olha, meu bacuri, isso daí é puro misticismo É pura superstição Se você cortar as pontinhas do seu cabelo Você vai estar tirando do comprimento Ou seja, se você está há poucos meses deixando o seu cabelo crescer E cortar as pontas O seu cabelo só vai diminuir No máximo que pode acontecer É o seu cabelo ficar encorpado Logo após você tirar as pontinhas Conforme vai passando o tempo As pontinhas vão sim ficando mais alinhas Mas eu indico você a cortar as pontinhas do seu cabelo Somente depois de mais ou menos um ano de crescimento Que é quando as suas pontinhas vão começar a aparentar Está um pouquinho desgastada Então é bom você dar uma cortadinha Até que porque não vai afetar tanto assim No comprimento do seu cabelo Porque você já está há um ano deixando o seu cabelo crescer Já comenta aqui se você já está há mais de um ano deixando o seu cabelo crescer Com oito meses eu já estava aqui no anais Com o meu cabelo de éter e tudo mais Eu já estava super feliz Já enrolei bastante Mas antes de eu falar do corte É importante que você entenda uma outra coisa Eu vou explicar basicamente como funcionam os degradês Porque é muito importante você entender isso Para que você entenda o porquê que esse corte é muito importante Então existem diversos níveis e tamanhos de degradês Degradê, fade ou disfarce é tudo a mesma coisa Pode parecer que todos os degradês são todos iguais Tu olha ali os degradês dá a impressão que é tudo a mesma coisa Mas não são não meus baculitos São pequenos detalhes que fazem toda a diferença Bom, existem diversos níveis de disfarces Que são feitos desde o pezinho até a coroa da cabeça Ultimamente tem aparecido até disfarce inverso O famoso calvo de cria A tropa do calvo é o calvo Brincadeiras à parte Eu resolvi listar aqui Quatro principais níveis de degradês Que são mais comumentes feitos aí nas barbearias Então no pezinho temos o taper fade Que é o degradê feito somente nos pezinhos do cabelo Tanto aqui nas laterais quanto aqui atrás Tem também o low fade Degradê baixo, né? Que ele é um degradê que é feito somente aqui, ó Na parte de baixo do cabelo E ele é bem baixinho mesmo Ele é aqui atrás, aqui na frente, ele é bem baixinho Aí tem o mid fade, de médio, né? Meio, ele é feito aqui no meio do crânio E temos também o famoso high fade É o degradê feito mais aqui no topo do crânio Mais aqui na coroa da cabeça Ele sobe bastante assim Se é a sua primeira vez cortando o seu cabelo Você está com um pouco de medo aí, né? Não sabe muito bem Se você quer um degradê mais alto, mais baixo Eu indicaria você a fazer o taper fade Exatamente isso Esse é o corte Eu sou suspeito de falar dele Porque eu amo esse corte, gente Esse corte é muito versátil E ele é muito seguro Porque caso dê errado Você pode subir o degradê Então ele é um degradê feito somente no pezinho Se der errado ali, se você não gostar Pode ir aumentando e aumentando Ou seja, tu pode passar de um taper fade Para um low fade Logo em seguida para um mid fade E depois um high fade Aí caso nenhum desses quatro tipos de degradê Dê certo no seu cabelo Você vai fazer um calvo de cria Um degradê inverso Que pode ser que fique bom Eu ri de nervoso sem parar O taper fade Ele é um corte muito discreto É um corte muito estiloso Ele também é muito versátil Porque o degradê feito no pezinho Aqui na lateral Ele pode ter níveis, né? Então você pode fazer um taper fade mais baixo Um taper fade médio Ou um taper fade alto Fresh taper Por isso que o taper fade Ele é tão bom Além dele ser seguro Estiloso Ele é muito versátil, cara Tu pode ali, né? Dar uma variada ali Na altura, né? Do degradê que tu faz no pezinho O ponto aqui Não é você decorar os nomes dos cortes Eu decidi explicar para vocês Para poder ficar mais fácil Entender o porquê que o taper fade É um corte tão bom Mas o que eu te indico mesmo De fato É tu pegar uma fotinha Mostrar para o seu barbeiro E falar Faz assim Aí tu faz Se der para fazer Eu normalmente não mexo Na parte do topo do meu cabelo Sempre faço somente o degradê O degradê que eu sempre faço É o taper fade Eu falei Eu sou suspeito para falar desse corte, gente Eu amo esse corte Normalmente peço para o meu barbeiro Fazer um taper mais baixinho E na parte de cima Eu peço para ele não mexer Inclusive Agora no próximo corte Que eu for fazer no meu cabelo Que eu vou atualizar o meu fade Porque, gente Aqui não tem mais fade nenhum Eu vou pedir para ele Dar uma mexidinha aqui no topo Para melhorar o caimento Eu quero que o meu cabelo Fique caído para as laterais Então eu vou pedir isso Para o meu barbeiro É importante você conversar Com o seu barbeiro Pedir para ele fazer Alguns ajustes específicos Para que o seu cabelo Fique um caimento Que você queira Então é só tu escolher Um barbeiro de confiança E pedir para ele fazer Esse bendito corte Se vocês quiserem Vlog do meu corte Deixem bastante like Que eu vou vlogar Tudo aí para vocês Mas é isso Eu te desejo Muita sorte Muita força no crescimento Que você continue Esse projeto De deixar o seu cabelo crescer Desejo que a sua transição Seja tranquila E libertadora Que você passe a amar Cada vez mais o teu cabelo Escolha um bom barbeiro Meu bacuri É isso Nos vemos no próximo vídeo Até mais E falou Tchau 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 Tchau